Pessoal, vamos falar sobre o discurso do Bolsonaro na ONU, né? Afinal, o que ele falou de bom e as merdas que ele falou lá, porque ele falou umas merdas muito grandes. Essa notícia foi sugerida por Nathan Drake, Escaloa Loba e várias outras pessoas. Obrigado a eu, pessoal, que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, lembrando vocês, eu tenho feito todo dia o Giro pela Política no Rumble, que é um quadro que eu faço lá no Rumble, falando sobre todas as notícias de política juntas. Aí eu faço um vídeo só grandão, que aí fica mais rápido de tratar isso. E a gente fala isso lá no Rumble, de forma que tem menos risco de gerar censura, gerar problema. Então, não deixe de conferir o nosso Giro pela Política de hoje. Eu estou falando sobre a pesquisa falsa do IDEC. Por que o pessoal da Globo ficou tão chateado com pesquisa falsa? Qual que é o problema? Enfim, vamos falar sobre as pesquisas da Paraná Pesquisas e da Coeste. E também sobre a questão do Meireles e o Lula. Será que vai dar alguma vantagem para o Lula essa associação com o Meireles? Não deixe de ver o link do Giro pela Política. Está no primeiro comentário desse vídeo e na descrição do vídeo, né? Bom, vamos ao discurso do Bolsonaro na ONU. E eu vou separar esse discurso em duas partes. A parte que ele falou de outras coisas e a parte que ele falou da Ucrânia. A parte que ele falou de outras coisas, eu não tenho crítica nenhuma. Ele falou muito bem. Fez um discurso para a plateia interna. Isso é óbvio. Ele falou para brasileiros. Embora estivesse falando ali na ONU, né? Falando para o mundo, prestando contas para o mundo. Ele acabou trazendo principalmente temas referentes ao Brasil. O que faz todo o sentido do mundo. No final das contas, todos eles fazem isso. Principalmente em época de eleição, né? Que não tem como evitar, gente. A gente está a menos de duas semanas da eleição. Evidentemente que a essa altura do campeonato está todo mundo focado em eleição aqui no Brasil. Não tem outra coisa, né? Então, como lembrou o Constantino, ele fez muito bem. Ele defendeu a liberdade na ONU, principalmente na questão da pandemia. Isso é uma coisa que Bolsonaro está de parabéns. Ele fala a verdade. Ele fala bem sobre essa questão da pandemia. Realmente foi um absurdo essa ideia de fazer lockdown, de trancar todo mundo em casa. Isso não tem lógica nenhuma. Isso gerou um pavor nas pessoas. Gerou uma paralisação na economia. Gerou um problema para a economia. Mas esse não é o pior problema. O pior problema é o problema mental, o problema psicológico das pessoas. Que realmente acabaram ficando prejudicadas com esse tipo de coisa. Principalmente as crianças, né? Enfim, Bolsonaro falou sobre isso, sobre a questão da pandemia. E a íntegra do discurso dele é essa daqui. Ele começou falando justamente sobre o Brasil, como o Brasil melhorou. E tá certo, é isso mesmo. Tem que falar sobre as verdades do Brasil, né? Ele falou que agora o Brasil mudou, que o Brasil do passado tinha roubalheira. Teve presidente que ficou preso com sentença confirmada por três instâncias, né? Aí eu não sei quem alguém vestiu a carapuça, cara. A equipe do Lula disse que não gostou disso não, que entrou no TSE querendo proibir essa fala. Pô, que coisa é essa, cara? Por que ele tá falando de você? Pode ter falado do, sei lá, de algum general lá da época do período militar. Pode ter falado da época do Getúlio Vargas, né? Por que você acha que falou de você, Lula? Por que tem essa impressão em você? Ah, é porque você foi condenado, né? Que chato. Exatamente como ele falou, foi condenado várias vezes por várias instâncias e não foi inocentado, não. Inclusive o Bolsonaro lembrou de falar isso lá na ONU. A ONU não inocentou o Lula. É falso isso. Foram dois representantes de um comitê da ONU que redigiram uma cartinha dizendo que era um absurdo, não sei o que lá, que achavam que Lula é inocente. Mas a ONU não tem tribunais pra esse tipo de coisa. E mesmo aquela delegação de direitos humanos que emitiu isso não teria poder de emitir essa carta. Foram duas pessoas que por conta própria escreveram isso e disseram que era representando a ONU. Aí aqui no Brasil, na boca do Lula virou que a ONU inocentou o Lula. Não, não inocentou coisa. O Lula é mais culpado do que nunca. E tem um monte de processo contra o cara ainda rolando por aí, hein? Mas enfim, o que o STF fez, que foi um absurdo também, foi aquele negócio de anular as decisões da 13ª vara de Curitiba. Aí realmente foi um absurdo esse tipo de coisa que eles fizeram. Acabaram permitindo a saída do Lula da cadeia. Mas de novo, ele não foi inocentado. Enfim, aí falou sobre o negócio do agronegócio. Até aí tava indo muito bem, né? Não poupamos esforços para garantir vida e emprego. Falando sobre a pandemia. Falou muito bem sobre a pandemia. Falou muito bem sobre a questão dos padres na Nicarágua. Uma coisa que pegou muito bem. Porque, vocês sabem, a Nicarágua recentemente expulsou uma série de padres lá por perseguição política. O ditador da Nicarágua, o Ortega, que é amigo do Lula. E que o Lula acha que ele ganhou a eleição de forma justa, apesar de ele ter mandado prender todos os opositores. E agora é aquele negócio, né? O político se elege prendendo opositores. Para governar, ele começa a ter que prender um monte de gente. Porque, no final das contas, o fato é que ninguém lá gosta dele. Ele se elegeu só porque ele roubou a eleição. Ele prendeu os opositores. E aí fica nesse negócio. Tem que prender, proibir rádios católicas porque a rádio católica fala contra ele. Tem que proibir o padre de falar alguma coisa na missa porque o padre fala contra ele. O problema que ele não percebe é que ninguém gosta do cara. O cara tá lá à força. Se forçou na presidência. É um ditador. Mas, enfim. E daí estava perseguindo também religiosos. E Bolsonaro colocou o Brasil como apto a receber esses religiosos se for necessário. A gente sabe que não é necessário, de fato. Os outros países da região já receberam os religiosos. Mas ficou bacana justamente pra dar esse contraponto com o autoritarismo do Lula. O Lula, a esquerda brasileira, não perde uma oportunidade de chamar o Bolsonaro de autoritário e coisa e tal. Mas eu não sei de ninguém que foi expulso do Brasil por Bolsonaro que tá proibido de falar aqui no Brasil. Tá cheio de jornalista falando, enchendo o saco dele aí. E ele não mandou prender ninguém. Não mandou proibir ninguém de falar nada. Ao contrário, o Lula, quando era presidente, chegou a expulsar um repórter do New York Times aqui do Brasil. O Larry Hother. Porque o Larry Hother fez uma matéria dizendo que ele era pinguço. Olha só, falando a verdade. Porque o Lula, maior pé de cana mesmo. Aí ele chegou a expulsar o cara do Brasil. Isso é autoritarismo. É o que eu falo pra vocês. A esquerda adora xingar o pessoal conservador, o pessoal da direita, não de autoritários, de repressores e não sei o que lá. Mas quem é autoritário mesmo é a esquerda no final das contas. Enfim, muito boa essa jogada, essa lembrança dele dos religiosos lá na Nicarágua. Achei que ficou muito bom. Aí, lógico, veio o jornalista no Brasil que tem que dar um jeito de falar que o cara fez merda. O cara tem que falar que ele fez alguma merda. Ele repetiu o lema integralista pra encerrar o discurso da ONU. Qual que é o lema integralista? Deus, pátria, família e liberdade. Gente, isso daí são quatro palavras fundamentais. Isso não é integralismo. O integralismo realmente é uma coisa, eu acho, lamentável. Eu, sinceramente, não sei como é que tem gente que se associa a esse tipo de coisa. Pra quem não sabe, integralismo é uma versão tupiniquim do fascismo. Quando o fascismo lá na Itália tava na moda, porque não tenha dúvida, houve uma época na história do mundo que o fascismo tava na moda. Era uma moda nova, o pessoal gostava e coisa e tal. E aí nasceu esse movimento integralista aqui no Brasil. E até hoje tem gente com esse negócio. É irrelevante, tá? Meia dúzia de pobre coitado aí que fica falando essas besteiras. Agora, o fato de dois movimentos usarem a mesma frase não quer dizer que seja a mesma coisa. É aquele velho truque da esquerda que eu falo. Eles adoram fazer isso. Pega a bandeira de Gadsden, que é a bandeira muito usada por anarcocapitalistas, e fala, ah não, mas existem pessoas da extrema direita que usam a bandeira de Gadsden. Existem nazistas que usam a bandeira de Gadsden. A bandeira de Gadsden não fala nada de nazismo, de racismo, do que quer que seja. Ela é uma bandeira pela liberdade. É contra a opressão estatal, pela diminuição do Estado, pela liberdade do indivíduo. Se tem alguém que usa a bandeira em grupos nazistas, fascistas, socialistas, essa pessoa está errada, está usando errado a bandeira. Não é que a bandeira não pode ser usada, né? Esse é o grande erro, mas a esquerda adora isso. Não, porque a bandeira foi vista em algum lugar, então não pode usar, né? O fato de que o que tem de gente ruim que usa o símbolo do comunismo por aí, mas aí ninguém fala nada. Não fala nada porque o comunismo não pode mexer nisso. O comunismo é o que o pessoal da esquerda quer, né? No final das contas. Enfim, fizeram essa sacanagem aqui com o Bolsonaro, fizeram mais umas brincadeiras, como era de se esperar, né? Botaram lá, projetaram a cabeça de Bolsonaro lá com mentiroso, não sei o que lá. Broxonaro, tchutchuca, né? Impressionante. O fato de tanta pessoa poder criticar... E o pessoal critica eles aqui no Brasil também com isso. Está cheio de gente chamando o Bolsonaro de tchutchuca, de broxonaro e coisa e tal. E aí, se realmente ele fosse autoritário, se realmente ele fosse uma pessoa que se importasse com isso, pô, não, mas está cheio de gente falando, não está nem aí. Continua tudo normal, vida que segue, né? É realmente curioso como o pessoal não percebe essa hipocrisia da esquerda de que, ah, então, que Bolsonaro está perseguindo jornalistas. Jornalistas metem o pau no Bolsonaro o dia inteiro, o tempo todo, dia e noite. O que eles falam? Ah, Bolsonaro critica o jornalista, fala que ela fez tal alegação errada e coisa e tal. Não, Bolsonaro atacou a imprensa. Ele atacou a imprensa como se fosse um ataque àquilo, né? Uma crítica que ele fez à imprensa. Enfim, fizeram lá... Lógico que ia ter rico, esquerdista rico em Nova York, fazendo esse tipo de coisa, né? Pelo que eu falo pra vocês, que é rico de verdade, são os esquerdistas. Eles que são a elite do mundo, né? Então, fizeram lá, projetaram as mensagens do Empire State Building e outros prédios lá. Mas o fato é, quando vai lá pro povão, Bolsonaro foi numa churrascaria lá em Nova York, na Fogo de Chão, foi recebido por um monte de gente, cheio de gente lá. O pessoal aplaudiu ele, chamou de mito e coisa e tal. Enfim, fez a apresentação dele muito boa lá em Nova York. Já deve estar voltando pro Brasil, certamente pra dar continuidade à campanha por aqui, né? Agora, o problema do Bolsonaro nessa declaração da ONU dele foi o fato, foi a posição dele sobre a guerra na Ucrânia. O que que Bolsonaro falou sobre a guerra na Ucrânia? Que o mundo tem que buscar paz e que temos que sentar e negociar e que estamos em dificuldade financeira, precisamos parar com sanções unilaterais contra as pessoas. Que história é essa, Bolsonaro? Você fala como se sim, as pessoas botaram sanções do nada, né? Resolveram botar sanções do nada. Não. As sanções são justamente pra punir a Rússia, que é um país invasor. A Rússia invadiu a Ucrânia. Não é uma coisa, ah, estavam brigando, não, estão disputando um território. Não, não é isso. Tem um território reconhecido da Ucrânia, soberano, com eleições livres, democráticas e coisa e tal. Vem um outro território com um ditador maníaco em fim de carreira e esse ditador resolveu invadir o outro país. Não tem como fazer a equivalência disso daí. A Rússia está 100% errado, a Ucrânia está 100% vítima nessa história. Eu concordo que em muitos conflitos mundiais, você pergunta assim, ah, o conflito do Iêmen, quem é que tem razão? Cara, são três facções dentro do país, cada uma com uma religião e coisa e tal. E eu confesso pra você que não dá pra saber. Tem umas que eu acho que tá mais certa, outras que tá mais errada, mas ninguém tá 100% certo, 100% errado ali no Iêmen. Ah, os Estados Unidos quando invadiu o Afeganistão. Olha, o Afeganistão tava brigando a Al-Qaeda que derrubou as torres gêmeas. Então, não sei, tem aí alguma porcentagem de certo, uma porcentagem de errado em cada caso. No caso da Ucrânia e da Rússia, não tem isso. É 100% errado a Rússia. Não tem alternativa. Por quê? Porque o país que não ameaçava em nada a Rússia, não tinha uma única ogiva nuclear lá, como aliás não tem até hoje, e a Rússia decidiu invadir o país. Ou seja, o Putin está 100% errado. Não existe linha cinza aí. E aí o Bolsonaro fica nesse pipipi de, ai não, temos que falar de paz, negociar. Isso é o que o Putin quer, seu idiota. O Putin quer... ele sabe que ele não consegue manter as áreas que ele conquistou na Ucrânia, porque o mundo está ajudando a Ucrânia. Felizmente, as nações estão vendo a coisa da forma correta e estão ajudando a Ucrânia. A Ucrânia está começando a limpar a porcaria dos lixos orques russo que estão lá na Ucrânia. E daí, o que o Putin sabe que não consegue manter, fez um discurso agora desesperado, fazendo mobilização e coisa e tal, porque sabe que não consegue manter nem aquele pedacinho que ele conquistou. E ele sabe que quando perder essa guerra vai ficar feia coisa pra ele politicamente na Rússia. E aí, o que ele quer agora é isso. É um cessar-fogo, não vamos negociar pra manter, não sei o que lá. Não, isso não pode agora. Isso é a última coisa que pode acontecer agora. Se o Putin quiser realmente acabar com essa guerra, é fácil. Ele acaba agora. Tira todos os soldados dele, promete pagar reparações e pronto. Acabou a guerra, não tem mais guerra nenhuma. A Ucrânia não quer nada além do retorno do território que foi invadido pela Rússia. Enfim, o Macron. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu critico o Macron pra caramba. Acho o Macron um idiota. Mas ele está 100% certo nisso daqui. Você ficar... Países que estão neutros, como é o caso que o Bostonaro estava fazendo lá, estão virando cúmplices da Rússia nessa história. E a história vai lembrar disso, hein? Bolsonaro está botando a gente numa situação que vai ficar muito estranha. Igual a situação do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas também é outro cara que entrou pra história como fascista brasileiro. Por quê? Porque ficou cheio de amizade com Hitler e Mussolini lá na Itália também. Bolsonaro está indo no mesmo caminho. Isso é muito perigoso. Isso mancha a identidade brasileira. Não há alternativa nessa guerra. Tem que ficar do lado da Ucrânia. Ah, mas temos que entrar em guerra, declarar guerra, mandar brasileiro. Não, não estou falando isso. Não estou falando em declarar guerra com a Rússia. Estou falando em se posicionar. A Rússia está errada, a Ucrânia está certa. Então, o que o Bolsonaro deveria ter falado é Putin, tire suas tropas integralmente da Ucrânia pra que a gente possa levantar as sanções. Aí, beleza. Aí eu concordo. Tira todas as tropas, paga a reparação, levanta as sanções. Perfeitamente razoável isso daí, né? Mas não foi isso que ele falou. Falou pra não, vamos negociar e coisa e tal. Igual um chupador de pau do Putin, no final das contas. Só faltou ficar de quatro e falar Putin, me enraba, por favor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.